Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sinto o projeto por aqui, espero que esteja tudo bem e vocês estejam se divertindo no meu canal, tá ok pessoal? Temos vários projetos aí, inversores, amplificadores, projetos com LEDs, então, medição de transformadores, medimos transistores, fazemos comparação entre transistores bons e transistores ruins, tá bom pessoal? Você aprende bastante aí na eletrônica residencial projetos Ribeiro com o CIDO projeto, tá bom pessoal? O que a gente veio fazer aqui hoje, hoje eu trouxe essa caixinha tudo aí, tem um tempão que eu ganhei essa caixinha e eu não, não tive tempo de olhar essa caixinha, ficar aqui parada aqui, eu, a gente tá meio correria, muito trabalho, a gente trabalha até agora no momento com pulseiras, né? Com pulseirinhas, anéis, entendeu? Colares, então tá muito correria pra gente, então a gente vai tirar tempo, temos que tirar tempo pra gente poder montar os nossos projetinhos, tá bom? Não esqueci de vocês não, jamais, jamais, tá bom? Eu não sei nem como é que abre isso aqui, vamos ver aqui, acho que é encaixado, né? Vou dar uma olhada nisso aqui, não sei nem o que, se eu vou recuperar essa caixinha, ou se eu vou, ela caiu pessoal, ela caiu, ganhei ela, olha como é que tá isso, então, não sei o que vou fazer ainda, se eu vou consertar ela, ou se eu vou, ou se eu vou arrumar ela, não sei pessoal, o que eu vou fazer com ela, tá bom? Não sei, é parafusado, é parafusado, é parafusado, é parafusinho aqui, E aí, soltar uma, soltar outra, tem outra aqui? Pronto, primeiro na brutalidade mesmo pessoal, porque eu não sei se eu vou aproveitar ela, ou se eu vou, ou se eu vou consertar ela, não sei, vamos ver onde tem parafusado aqui, Tem outra aqui, ó, parafusado aqui, bem aqui, ó. Talvez eu desmonte ela, pessoal, tá? Para aproveitar aí os componentes dela. Talvez eu desmonte ela, talvez eu desmonte ela, não. Eu vou desmontar ela, né? Para a gente aproveitar aí, aqui o lote-falante, né? Desencaixou aqui da plaquinha, mas, se encaixar, aqui está o coração da bichinha, né? É a plaquinha que a gente vai, a plaquinha de contato. É, não está feia a plaquinha não pessoal, olha. A plaquinha não está feia, né? Né? Esse aqui é os alto-falantes. Esse daqui, ó. Esse daqui, aqui, ó. Aqui é o outro, aqui é um alto-falante aqui, ó. Aqui, aqui, ó, alto-falante aqui, ó. São os dois alto-falantes, né? Dois alto-falantes. E esse contatinho, pessoal, é daqui, ó. Ó. Viu? Agora eu não tenho mexido muito com essas caixinhas, mas a gente tem uma certa noção da bateria, os carregadores, o carregador de bateria. Então, a gente vai ver, vamos aproveitar os dois alto-falantes. Eu vou ver o que que eu vou fazer com essas, com essa sucata. Se eu recupero, ou se eu não recupero, eu volto a fazer outro vídeo pra vocês. Pra mostrar pra vocês o que foi que eu fiz, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos e até mais com novas dicas ou projetos pra vocês. Vocês sabem, pessoal, eu só estou aqui, porque vocês estão aí. Obrigado, pessoal. Deus abençoe a todos e até mais. E aí E aí Tchau.